Sabe quem é agora? O que? Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? Biscoito ou bolacha? Tem que fazer o que? Não sei. Começa agora aqui no encrenca. É o Caio. O desafio do biscoito. Bolacha. Biscoito. Bolacha. Tá, o desafio do biscoito barra bolacha. A gente tem uma filha de bolacha daqui. Tem que pegar com a boca. Ela tem que pegar a última bolacha do chão, com a boca, sem colocar a mão no chão, e só com os pés, sem ser o joelho. Olha lá, quero ver. Não, sem derrubar. Perdeu! Já estragou tudo o japonês. Nossa, esse faz dinastica olímpica. Vai pegar o biscoito. Vai pegar o biscoito. É difícil isso. É muito. Bolacha. Biscoito. É bolacha ou é biscoito? Bolacha, cara. É biscoito, cara. É porque ele tava morando no Rio, biscoito do biscoito. Vai conseguir, vai conseguir. Vai pegar. Nossa, a visão aqui nós estamos no Canadá. Vai pegar, vai pegar. Meus amigos. Pega. Pegou. 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 Camisa do 89 lá, da Rádio Rocker. Pegou, mano. Pegou. Legal, legal. Pegou, cara. Mandou bem demais. É difícil demais fazer isso. Você vai ganhar o prêmio surpresa que é, tá pra ele, japonês. A bolacha biscoito do Encrenca. Aê. Parabéns. Podia ser a sua marca ou a sua bolacha, não é mesmo? Boa. Pode ir lá? Pode ir lá. Pode ir lá. Vai lá, hein. 20 segundos. Tem que pegar. Olha. Pegou. A criança, né? Rapidinha, menina. Olha. Que segredo. Como é bom ser criança. Ganhou a cara dela. Ganhou a cara dela. O biscoito. Encrenca. Ganhou. Ganhou. Não gostou muito, não. Nossa, tá animada. Ela esperava um dinheirinho, né? Podia ter dado 20, então, pra ela. Agora, vai. Aita, quase. Não pode encostar o dinheirinho. É difícil, cara. Não pode encostar o dinheirinho. Não, tá ligado. É legal, né? Esse foi o desafio do biscoito barra bolacha. Exato. É difícil de pegar. Ele ia conseguir o caso. É difícil, sabia? A menina conseguiu facinho, né? É criança, um, dois. É muito difícil de pegar. Olha. Bolacha ou biscoito? E aí, galera. Gostou desse vídeo? Pra você assistir mais, é só você se inscrever. No Youtube da RedeTV. E vocês vão conseguir conferir tudo. Beijo e tchau.